Uma casa sobre rodas parece coisa de ficção científica, mas parece que aquelas horas monótonas no trânsito estão realmente com os dias contados. Em um futuro não muito distante, você entrará no carro, escolherá o destino e simplesmente irá relaxar. Duvida? Então veja agora o que a montadora Rinspeed planeja lançar em breve. A suíça Rinspeed criou o Exchange, um carro que dirige, estaciona sozinho e que tem sala de estar e escritório. Afinal, se o veículo não precisa de motorista, os passageiros precisam se entreter com alguma outra coisa além de olhar a estrada. Com espaço para quatro pessoas, os bancos desse sedã elétrico têm 20 funções de ajuste. Dá para deitar e até para colocar as poltronas frente a frente. Os tecidos em tons de cinza e azul foram inspirados no visual de barcos. Já a iluminação ambiente pode variar nas sete cores do arco-íris. O monitor 4K na parte traseira transforma o carro em um cinema de alta definição. Além de assistir a filmes, os passageiros podem usar o espaço para ler, ouvir música, navegar na internet ou fazer uma reunião. Segundo a Rinspeed, o Exchange pode se comunicar com outros carros e com serviços baseados em nuvem por meio de uma rede LTE. A ideia é que mensagens de aviso sobre as condições da estrada, por exemplo, estejam disponíveis em tempo real. Não bastasse tudo isso, o sistema do carro tem reconhecimento digital e quatro telas, que além de entretenimento, também servem de GPS. Tem até uma máquina de café expresso no carro. Resumindo, você pode morar nesse carro. Ó, Vanzo, eu acho que eu queria um carro desse, viu? Ah, Cadu, mas para ficar perfeito, falta uma hidromassagenzinha básica, você não acha? Um videogame. Em uma das imagens de apresentação, inclusive, dá para ver um notebook e um tablet com a interface do Windows 8 acoplados ao painel. Será que a Microsoft fez alguma parceria com a Rinspeed em uma possível concorrência ao carro do Google? Bom, resta esperar até o dia 6 de março, quando o veículo será apresentado no Salão do Automóvel de Genebra. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho